Eita, maimote, meu amor, esse hit vai chorar no último Você não sabe cantar não, eu sou encantora Provo que eu vou ser no seu lugar, meu amor Eu cheguei, eu cheguei, foi em um barraco Chamando atenção As inimiga me olhou com a lama de olhão Nossa, chiqueira, tudo doida com a cara na janela Empreende esse mal que tudo volta e é pra ela Bate, bate, rebate, pinica e joga nela Bate, rebate, pinica e joga, vai Pinica, pinica, nica, pinica e joga nela Bate, rebate, pinica e joga nela Bate, rebate, pinica e joga, vai Pinica, pinica, nica, pinica e joga nela Peloque, ele não existe, tá? Ria no beat, só hit Eita, maimote, eu te abenço, pinico, fala Eita, maimote, eu cheguei, eu cheguei, foi em um barraco Chamando atenção As inimiga me olhou com a lama de olhão Nossa, chiqueira, tudo doida com a cara na janela Empreende esse mal que tudo volta e é pra ela Bate, bate, rebate, pinica e joga nela Bate, rebate, pinica e joga, vai Pinica, pinica, nica, pinica e joga nela Bate, rebate, pinica e joga nela Bate, rebate, pinica e joga, vai Pinica, pinica, nica, pinica e joga nela Melhor que ele não existe Riano Beat, só tem só hit Eita, Riano Beat, essa aqui é burra, viu? Riano Beat, essa aqui é burra, viu?